Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite família Bom dia pra nós família, tamo da produção, tamo produzindo Aí meu parceiro Por que que cê tá zangado? Hã? Aí Aqui ó, cê é molho de que? Mostarda Que? Molho de mostarda, família ó E aquele ali? Cê é vaqueiro Aí ó Aí sim, velho Tamo fazendo o que? Molho de chocolate Não, só com chocolate não, como é que é o nome? Chocotox Chocotox, aí ó Aí sim, família ó Beleza? E meu velho aqui também, ó Meu velho Ó Meu velho aqui tá Tá pitando franguinho, ó Meu velho, pode provar aí, meu velho Já aberto a errada aqui, família ó Provar só um, velho Vai, família Deus na frente sempre É nóis, velho